Olá, meu nome é Débora Varela, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre gestão pública e especificamente sobre o tema de gestão da informação no setor público. Eu sou economista de formação e sou servidora pública, trabalho no governo do estado desde 2006 e de lá pra cá eu tenho aprendido bastante sobre a gestão da informação, principalmente no processamento e na divulgação dessas informações. Então, a conversa de hoje, a aula de hoje é mais um bate-papo, uma conversa com você sobre esse assunto, sobre esse tema específico aqui, para a gente conversar na prática como que isso acontece. E aí, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é tratar sobre esse tema de gestão pública, porque quem trabalha no setor público sabe que gerenciar informação não é somente você trabalhar as informações internamente, mas pelo contrário, você trabalha essas informações para dar transparência para o público, né? Afinal de contas, o objetivo do setor público é o bem-estar social. Então, se é o bem-estar social, uma das coisas essenciais para a gente tratar com a sociedade é a transparência das informações. Então, quando a gente vai tratar do conceito de gestão pública, a gente lembra que é um termo que designa um campo de conhecimento dos trabalhos, do setor público, que a missão principal é o próprio interesse público, ou qualquer que afete esse interesse público. Então, quando a gente lembra de que o objetivo de um empresário, do setor privado, é o lucro, no setor público não existe isso. No setor público, o objetivo é o bem-estar social, né? Então, tratar a gestão pública, cuidar dela, principalmente as informações na gestão pública, nada mais é do que você trabalhar ativamente as atividades, vamos dizer assim, para o gerenciamento aí das instituições, dos serviços, do próprio patrimônio público, gerenciando bem todas essas informações, para que elas sejam alcançadas, né? Para que a sociedade possa alcançar essas informações e para que ela cumpra o seu papel. Então, os principais objetivos da garantia desse atendimento ao setor público, né? Do setor público para a sociedade, é que esse atendimento funcione de forma adequada, de forma eficiente, né? E, principalmente, para a gente usar de forma racional os recursos, porque os recursos são escassos, né? São instáveis, são escassos. E aí é a base da economia, né? Não é porque eu sou economista que eu estou falando isso, mas dentro da gestão pública nós primamos para o uso racional dos recursos, tá? Então, a informação, ela vem, né? Quando a gente trabalha o conceito de informação, de onde é que é isso, de onde é que vem isso, é o fato de tornar público, né? Ou pública as informações através, por meio dos meios de comunicação, né? dar publicidade a essas informações, transparência a essas informações para uma sociedade que necessita delas. Quer seja porque ela vai usar aquela informação para alguma coisa, quer seja para cumprimento, né? De, vamos dizer assim, de fiscalização da gestão pública. Então, a informação nada mais é do que a reunião de um conjunto de dados, ou até de conhecimentos, né? Que estão organizados e essas informações, elas servem, elas funcionam para tomada de decisão, né? Então, ela se constitui, então, uma referência a um determinado, vamos dizer assim, acontecimento, fato, mas que ela vai ser utilizada para alguma coisa, para alguma finalidade, né? Informação, esse é o conceito de informação. E aí, dentro do setor público, existe a lei de acesso à informação, né? E essa lei é interessante porque é a lei 12.527, né? E essa lei, ela regula, vamos dizer assim, o que a Constituição Federal relata lá no artigo 216, quando trata sobre a ideia das informações, né? Prevista no inciso 23 do artigo 216 da Constituição Federal, né? Da Carta Magna. Então, a grande questão aqui é que existe, então, uma legislação, afinal de contas, o setor público, tudo o que o setor público faz, está embasado na legislação, então, existe lei para tudo o que o setor público for fazer, e porque ele só pode fazer o que está na lei, né? O que estiver fora dela, ele não pode fazer. Então, a lei da informação vem para regular, ou para regulamentar o que a Constituição Federal fala, trata no artigo 216. E aí, a grande questão aqui é que ela vai regulamentar o direito, né? Constitucional do acesso às informações, né? Que os cidadãos têm das informações públicas, certo? E o que é aplicável aos três poderes, à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios também. Então, ele vai trabalhar, regulamentar, vamos dizer assim, né? Tudo que é direito constitucional, embasado no artigo 216 da Constituição Federal, porque todos os cidadãos têm direito às informações. Agora, que informações são essas? Quais as informações que um cidadão pode ter acesso? Quais é que eles não podem ter? Então, eu vou adiantar logo aqui, para você não achar que há, porque a gente não pode saber todas as coisas. Poder pode, mas existem informações, informações como, por exemplo, que é o que trata a Lei 12.527, informações, por exemplo, de sigilo nacional, né? Sigilo por conta de defesa nacional. Então, por conta da defesa nacional, não pode se publicizar todas as coisas, porque senão, alguém que queira se aproveitar, né? de um ambiente, vamos dizer assim, instável no país, vai se aproveitar das informações privilegiadas, ou sigilosas, de segurança nacional, e pode acontecer algo muito ruim dentro do país. Então, por conta da segurança nacional, algumas informações não são divulgadas, tá certo? Mas, em relação às informações que podem ser divulgadas, essa transparência precisa ser realizada. Então, a Lei de Acesso à Informação, online, né, que nós chamamos, todas as informações produzidas, né, e sobre a guarda do poder público, são acessíveis a todos os cidadãos, tá certo? Ressalva para as informações pessoais e hipóteses de sigilo legalmente estabelecida, uma delas é por conta da segurança nacional. O Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC, ele foi criado aí para permitir, né, que pessoas físicas ou jurídicas encaminhassem os pedidos de acesso à informação com acompanhamento de prazo, né, de previsão de prazo de resposta do governo, tá certo? Então, você pode, através do Sistema Eletrônico de Serviço, as informações ao cidadão, que é o SIC, né, Governo Federal, isso acontece tanto no governo federal, no âmbito federal, quanto no âmbito estadual e municipal, tá certo? Então, existe o que nós conhecemos de Portal da Transparência, e a ideia do Portal da Transparência vem exatamente para isso, não é? Para dar a segurança ao cidadão de que aquela informação é verdadeira. Por isso, existem, a gente vai falar mais na frente um pouquinho, os órgãos de controle, tá? Os órgãos de controle interno, os órgãos de controle externo. E eles cuidam disso, principalmente os órgãos de controle interno, eles cuidam dessas informações, que têm que ser fidedignas, certo? Verdadeiras. Então, essa lei, que é a 12.527, lá de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, a UAI, no Brasil, ela estabeleceu um verdadeiro marco regulatório no Brasil, não é? Sistemático, efetivo, ele regulou aí o direito fundamental ao acesso de informação pública, e ela ampliou, não é? O canal de transparência da administração pública para a sociedade. Essa lei de acesso à informação, ela representa um importante avanço aí, não é? Para a consolidação do Estado democrático de direito, não é? E ela amplia a participação aí do cidadão, enfim, no fortalecimento aí dos instrumentos de gestão pública. E aí eles estabelecem essa lei, a Lei 12.527, ela estabelece os procedimentos de acesso à informação, qual que é a forma, como que você faz para ter o acesso às informações, tá? Claro que você precisa observar quais os órgãos que você vai solicitar para uma ação, sem nível estadual, municipal, federal, tá certo? Incluindo, inclusive, quais as entidades do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Judiciário, tudo bem, não é? Ministério Público, enfim, certo? Então, dentre as diretrizes, a lei, né, a Lei 12.527, ela estabelece o acesso à informação como regra, né, e o sigilo, certo? Você tem, a regra é, você vai ter o acesso dessa informação, porém, existem informações que são sigilosas, tá? Outra coisa, outro ponto essencial na legislação, nesse marco regulatório aí, é a ideia da cultura agora, da transparência dessas informações, não é? Para a sociedade, certo? Que seja ativa ou passivamente falando. Então, ela vai ter que ser implementada ou implantada aí pelos órgãos, né, em todos os níveis, federal, estadual, municipal e as entidades que trabalham com o poder público para propiciar exatamente um amplo e pleno acesso à informação pública. Então, nesse sentido, a lei cria, então, um mecanismo que vai assegurar aí um efetivo, né, na transparência das informações através, por exemplo, do serviço de informação ao cidadão que eu acabei de falar anteriormente que é o SIC. Então, dentro do portal da transparência você pode solicitar a informação e aí vai ser analisada, a sua solicitação vai ser analisada dentro de um prazo execuível e você vai ser respondido. Quer seja das informações que você realmente pode ter acesso ou não, das informações que você não pode ter acesso, eles vão responder a você também relatando o motivo pelo qual você não pode. Então, tudo que nós fazemos dentro do setor público ele precisa ter uma transparência, né, afinal de contas nós no setor público só fazemos aquilo que está na lei, né, então, se eu for fazer um relatório, uma pesquisa, eu tenho que publicizar aquela pesquisa porque a pesquisa não é minha, a pesquisa é para uma sociedade e ela precisa de informação. Se eu vou fazer um relatório das contas públicas, eu preciso publicizar isso também em algum lugar, não é para ficar só para o gestor. Ah, mas o gestor quer um relatório, o governador quer um relatório para ele tomar uma decisão. Tudo bem, você faz um relatório e entrega para o governador para ele tomar a decisão, porém, o que eu quero dizer é que aquele relatório também pode ser público, você também pode publicizar no site da instituição que você faz parte, tá certo? Dentro do governo, tá bom? Por quê? Aquelas informações são públicas, tá certo? Uma coisa importante é que a lei, como eu falei anteriormente, ela cria um mecanismo efetivo de transparência passiva por conta do SIC, o Serviço de Informação Cidadão, ele precisa ser implantado, ele já foi implantado em vários órgãos, em várias instituições públicas, entidades públicas, e com espaço físico adequado, servidores capacitados para atender e orientar o cidadão nas dúvidas que ele tiver, tá certo? e o interessante é que o cidadão quando ele quer uma informação, ele não precisa justificar para o que ele quer, ele quer saber a informação, então não precisa de uma necessidade justificativa, ele faz, apreende um formulário que é padrão, tá disponível no site do governo, e ele aguarda a resposta, quer seja afirmativa ou não, no sentido de que ele pode ter acesso a essa informação, quando ele não pode, ele precisa ser notificado o motivo pelo qual não pode ter a informação, tá? A lei de acesso à informação, então, ela sinaliza que os órgãos de controle interno têm um papel essencial, preponderante aí, né, vamos dizer assim, no direito fundamental de acesso à informação, né, garantida pela Constituição Federal. Então, por que que é importante isso? É, essa transparência, né, vai fazer com que nós, enquanto cidadãos, né, possamos ter aí, é, o monitoramento das contas públicas, o monitoramento da gestão pública em si, né, para que a gente tenha, esteja participando ativamente do controle, não é, do Estado, certo? Então, quando a gente fala de gestão da informação no setor público, a grande questão aqui é a gente estar trabalhando a gestão pública, não é, de forma transparente, de forma a disponibilizar ao cidadão, vamos dizer assim, ferramentas, né, que ele pode ter controle, né, do que o governo está fazendo, vamos dizer assim, ele pode checar as contas do governo, ele pode entrar no site do portal da transparência, e aqui no caso, que a gente está no Ceará, entrar no site do portal da transparência do governo do Estado do Ceará, checar as informações necessárias do que ele precisa, quer seja de salário servidor, quer seja de receitas, quer seja de despesa por setor, por órgão, quanto que foi gasto dentro, com saúde, com educação, com segurança, com cultura, enfim, você pode ter acesso a isso dentro do portal da transparência. Então, essa lei, ela vem, para trabalhar ou para melhorar, vamos dizer assim, o acesso, vamos dizer assim, ao direito, aos direitos fundamentais que nós precisamos ter dentro de um Estado, no caso brasileiro, o Estado brasileiro, e quem garante isso é a própria Constituição Federal. Então, isso faz com que a gente esteja sempre lembrando que nós estamos em um Estado democrático de direito e que nós temos o acesso, nós temos o livre acesso, nós, graças a Deus, nós temos o direito a ter essas informações no momento que for, que nos for necessário. Então, para que que ela vai servir? Ela vai servir para prevenir a corrupção, porque se você detecta algum problema, alguma falha, algum desvio, você automaticamente pode, vamos dizer assim, denunciar aquele ente, para o Ministério Público, por exemplo, um tribunal de contas, para que ele possa checar as contas daquele ente. A segunda coisa é a melhoria da gestão pública. Então, com o acesso à informação, nós, como cidadãos, podemos contribuir para melhorar o próprio dia a dia das instituições públicas. e eles mesmos também, a própria instituição pública pode fazer isso, tentando melhorar cada vez mais a sua gestão. Então, a partir das solicitações que eles recebem do cidadão, eles checam bem, eles precisam muito dessa informação. Então, vamos fazer o seguinte, vamos publicizar isso porque as pessoas precisam. a terceira coisa é uma melhoria no processo decisório. Como eu falei para você, às vezes, a gente precisa fazer um relatório para alta gestão, igual na empresa mesmo. Só que, no governo, nós precisamos precisar essas informações. A tomada de decisão, quando o governo precisa tomar uma decisão, se o assunto é de interesse público, vamos dizer assim, então, ele vai convidar a imprensa, ele vai chamar a sociedade para uma audiência pública, entende? Então, a gestão pública precisa participar da sociedade das decisões, certo? Para quê? Para que o resultado seja alcançado de forma mais eficiente, tenha mais efetividade, na verdade, no alcance dos resultados. A quarta coisa é o fortalecimento da democracia. Como eu falei, nós estamos no Estado Democrático de Direito, então, os líderes são mais propícios, vamos dizer assim, a agir de acordo com o desejo do seu eleitorado. A grande questão aqui é que os eleitores, eles têm, então, a condição de fazer a escolha apropriada, as decisões mais assertivas na escolha dos seus governantes, tá certo? E aí, a informação é essencial. Outra coisa importante que eu quero deixar claro é que um outro marco regulatório que marcou o Brasil foi a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal no ano 2000 e vem aí para tratar como que faz a transparência das informações da gestão pública, principalmente na área fiscal. Ela dá esse, vamos dizer assim, faz essa leitura de transparência das informações, ela traz essa responsabilidade para os gestores, né? Ela visa impor aí o controle dos gastos, né? Não só da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios também, e ela vai condicionar a capacidade de gestão dos tributos, né? Desses entes públicos, tá certo? Além disso, ela promove a transparência dos gastos públicos. Ela cuida dessa promoção da transparência. depois vem, em 2013, a criação do Conselho da Transparência Pública, a criação da Controladoria Geral da União em 2003 também, a CGU, né? A Controladoria Geral do Estado, né? A CGU também vem no âmbito estadual. E aí, em 2004, surge a ideia do Portal de Transparência, né? Do Poder Executivo Federal, e aí os estados e municípios aderem. Em 2005, vem a regulamentação desse portal. Em 2007, vem o CINCONV, que é um sistema de gestão de convênios e contratos, né? De repasse que é essencial para os órgãos públicos, né? Em 2009, vem a Lei Complementar 101, que é a Lei da Transparência, que ela vem justamente para prestar exatamente como eu estava falando para vocês, a ideia, né? Vamos dizer assim, de divulgar as informações para a sociedade, essa obrigatoriedade, né? Dessas informações, tá certo? E aí, em 2012, vem a primeira Conferência Nacional sobre a Transparência e Controle Social no Brasil. Enfim, então, só uma história aqui, né? Um marco histórico aqui para a gente ter, para a gente conhecer, né? Mas, trabalhar a informação dentro do setor público é essencial para, principalmente, o controle da gestão, que todo cidadão precisa fazer, não só dos gastos públicos, mas, principalmente, deles, mas também de como que a política governamental daquele governo que você elegeu, que você ajudou a eleger, está trabalhando, né? Para o alcance dos seus resultados, tá certo? É isso, pessoal. Aqui foi um bate-papo, né? Simples, mas, eu espero que vocês tenham gostado da ideia da aula sobre gestão da informação no setor público. Conte comigo, se você precisar de mais informações, quiser conversar sobre esse assunto, pode contar comigo. Meu e-mail é debora.varela arroba professor ponto uneteu ponto edu.br Estou à disposição, certo? E, até a próxima, se Deus quiser. Até lá.